Cheio de criança fazendo aquele levantamento de peso olímpico, que eu tinha te falado que tem na Olimpíadas. Velho, sair pra uma criança e desenvolvendo, mano, tipo, várias coisas, várias habilidades, desde criança, sem ter o controle motor, mano, é muito foda. Isso ajuda muito no progresso da criança. O incentivo esportivo no Brasil não é muito grande, né, em geral. Só o futebol mesmo, né? Cara, e até pro futebol, pra virar demora, né, porque é igual você vê Olimpíadas. Ela tem que ter dinheiro, né, essa porra também. Não é. Olimpíadas que a gente fala, mano, que é um dos eventos mais foda, você tem uma medalha e tal. Velho, atleta olímpico só se foge, velho. Só se foge, mano. Tipo, os caras acham que os caras têm uma vida da hora. E não ganha muito, né, mano? É porra nenhuma, irmão. Não ganha nada. De Olimpíada, pá. Isso no máximo fecha uma... Se o cara ganhar o ouro, ele vai fechar umas propagandas ali depois e é isso. Não, e quem, tipo, não só foi o Neymar que ganhou o ouro. Foi a galera, né, mais quem... Não, tipo assim, eu digo que nem o Esquiva Falcão, tá ligado? Os caras que é individual, assim, que ganham, fez umas propagandas, mas depois a galera já esquece, mano. É, velho, tipo, é diferente, tá ligado? Os caras, mano, tipo, você vê que é amor ao esporte. Que nem a Daiane dos Santos, mano. A Daiane dos Santos, na época que ela tava ganhando, lembra? Todo mundo falava dela, tinha... O cara que imitava ela na TV tinha o Diabo. Onde é que tá a Daiane dos Santos hoje, velho? É foda, velho. É foda, tá ligado? É foda. É igual o Ricardinho, eu te falei, mano, o cara... Daí o cara começou a me seguir no Instagram, eu falei, caralho, velho, capitão do bagulho. Mandei mó mensagem. É, não, não, o Líbero não, pô, o capitão. Mas ele... O Líbero é o Serginho. Serginho, isso. Serginho, isso, isso. O Ricardinho era um raçudo, mano, pra caralho, me doidava. E aí, tipo, pô, eu até trocando ideia, falei, caralho, irmão, ninguém lembra quem é você, né, mano? Que doideira, né, velho? Tipo, eu falei, mano, você começou a me seguir no Instagram, eu contei até pro meu irmão, mandei mensagem pro meu irmão. Falei, mano, o Ricardinho tá me seguindo aqui, trocando ideia. Tipo, a nossa geração ali, velho, vê os caras, tipo, que nem herói, tá ligado? Hoje a molecada, mano, não tem mais isso. Não tem, mano. Até, tipo, igual o futebol mesmo. Quando que eu ia deixar de assistir uma final de Copa América, velho? Tipo, hoje eu não tenho nem tesão em assistir o bagulho. Eu fui ver velozes. Tipo, o máximo que assiste é a Champions League, pá, que é muito foda.